Boa tarde pessoal, sejam todos bem vindos Tomlives Nós vamos começar aqui a jogatina com Black Ops Cold War Vamos jogar no mapa Nuptown Lembrando ai que nós estamos fazendo Live na Twitch TV Barra Tomlives Quem não segue a gente pode Seguir lá no Twitch TV Barra Tomlives Então é isso pessoal Já encontramos a sala aqui Espero que vocês gostem ai da Jogatina Bom, a partida vai ser De dominação O mapa tá caráter ai do Halloween Vocês podem observar ai Continuar com a M2 aqui Eu preciso Pegar umas camuflagens pra ela Seguir a gente lá Seguir a gente lá Seguir lá Pra não perder nenhuma novidade E é isso Pegar a primeira bandeira aqui Pra ajudar né Pegar a primeira bandeira Tem a zona A, B e C 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 Tem que conseguir pegar mais bandeiras A, B e C Tem a zona A, B e C Esperar a nossa bandeira aqui Vou lá pro outro lado Não tem ninguém aqui protegendo Tem que ter O cara tá na marcação Vou tentar pegar o EAB Que me ajuda O cara já me viu lá em cima Tá quietinho aqui Senão eu não consigo pegar Boa Tô na janela E guarda lá na janela E guarda lá na janela Ah, bobei, demorei hein Não joguei a granada Não Com essa nem Perdemos ali na trocação A gente já tá perdendo . . . . . . . . Já tiramos o bot que estava ali na janela O cara está parado ali de canto, me ajuda aí Estão nas minhas costas aqui É o que eu falei Perdemos ali na trocação Agora Matou os dois Cara, não dá não O cara me pegou, já estava mirado O cara da bandeira ali Tinha uma mina de gares ali Vamos dar uma olhada aí na melhor jogada Vamos dar uma olhada aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É, o barato é isso ai Para Hum Boa Boa, boa time O magrão, as costas ai Magrão, as costas O magrão ta Nossa, tava a família inteira ali Em Tá Mas Aqui Vamos lá. 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 Vamos lá.